E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje, olha só o que eu vim gravar galera Alguém conhece essa moto aqui? Essa aqui é a 150 do Maico Aragão, cara, olha só essa moto Essa aqui é zero, e o bichão tá ali ó, dá um salve Maico Salve aí rapaziada, e aí meus parceiros, como que você está mano? Ô, deixa eu falar um bagulho pra vocês, o homem é brabo hein rapaziada Ele falou, Maico, tô brotando, tô encostando, falei, ah ele não vai vir não, era muita distância né Não acreditou né? Eu não, mano, eu falei pro Júnior ontem, falei, Júnior, eu não acreditei que ele ia vir mano E o homem não veio mesmo rapaziada, 652 km de fanzinha, tacando macha E é isso meu parceiro, bora de macha, bora desenrolar uns conteúdos aí rapaziada E é macha, é isso aí mesmo Não, o mais engraçado foi eu chegando na casa dele e a cara dele, ele não acreditando Ele falou, eu não acredito mano Não, eu não acreditei mesmo Mano, o cara veio mesmo parça, o cara é doido mesmo, tá ligado? Mas rapaziada, moto é isso aí mesmo, tá ligado? Gostoso de moto é isso aí, tá ligado? Dá os bagulho aí na cabeça mano, cata o bagulho e sai, mete macha, que o bagulho é gostoso E claro, foi da hora hein E de moto, de moto é gostoso você viajar, tá ligado? Carro é gostoso também, mas de moto é muito mais mano Moto você para a hora que você quer, onde você quer, tá ligado? Pior Mano, moto eu prefiro muito mais viajar de moto, tá ligado? Sozinho né? É, cansa um pouquinho mais, mas é da hora cara Tipo assim, como a gente tem moto pequena, não dá para a gente viajar de dois, fica muito descomportável E muito longe né, tipo, quando é muito longe Mas sozinho mano, é macho, o bagulho é da hora, você está doido, satisfação Recebeu o Juliano aqui em Londrina E o que der para nós fazer, ainda vai fazer E eu vou te esperar lá em Campo Grande, hein, Mato Grosso do Sul Nós vamos botar lá no Mato Grosso do Sul, qualquer hora Ó, vamos ver galera, será que vai mesmo? Pode ser menos esperar, nós está lá na porta, lá cortando giro e fazendo barulho lá Bora, só macho E é o seguinte, fala um pouquinho dessa moto aqui Mike, para nós Mano O que ela tem, o que você fez nela Eu queria uma Titan 150 né, como a rapaziada pode ver, ESD 2007 modelo 8 Eu comprei essa moto mano, está com uns... Acho que está mais ou menos aí com seis meses, tá ligado? Eu queria uma Titan 150 ESD 2008, que era a última Aham Mas como moto usada, você não escolhe né mano? Apareceu essa e... Assim rapaziada, um monte de moto, eu indo ver um monte de moto Os caras, moto é o único dono, moto para pessoa exigente Eu chegava lá para ver a moto, moto batida, tudo torta Aí essa aqui eu fui buscar ela a uns quase 100km da minha cidade, que é aqui, que é Londrina O cara queria 12 e meio nela, aí chegou lá, eu fui ver a moto, a moto me interessou, tá ligado? Tinha manual, a moto tem manual, chave cópia, nota fiscal, chave que nunca foi usada Chave reserva, tudo certinho É, tudo certinho É, eu sou o terceiro dono dela O cara, o primeiro dono tirou ela Passou para a agência Aí o cara que eu comprei, comprou da agência, tá ligado? É, como se fosse o segundo dono Segundo dono Como se fosse Na agência ali, ela não foi nem transferida, tá ligado? Ficou, fica em consignação, né? Um bagulho assim Mas daí, tipo, eu estava afim da moto, fui lá ver a moto, gostei, tá ligado? Aí entrei na mente do cara, fiquei conversando, conversando, aí consegui comprar Paguei 10 e 500 nela E, mano, falar para você, a motinha é top, 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 top Assim, eu só melhorei a estética, tá ligado? A moto já veio top, só que ela veio com roda de liga Aí eu coloquei as rodinhas raiadas, tri-heads de alumínio Arinha dianteira 1.40, que é mais fino Arinha traseira também 1.60 Aí colocamos escapamentinho e estamos melhorando ela Motor, só tem um comandinho de preparação, não tem nada É, só um comandinho, escapamento e o CDI 10.800 da Sempec A motinha vive, mano, é gostosinha para andar, tá ligado? E, galera, pensa numa moto zero, mano Nos vídeos, você olha assim, você fala Pô, da hora, a moto é bonita e tal Pessoalmente, galera, é mais zero ainda, mano É que nem a sua moto ali, tá ligado? É acostumado a ver pelo vídeo Você falar, mano, o bagulho é zero Pá, na hora que você chegou, que eu vi o bagulho É diferente, né? Mano, que bagulho novo, você é louco, o bagulho é top E, galera, olha lá, a CGZão está ali Logo mais o Marco vai fazer A CGZão está fazendo história, rapaziada Volta da garagem para a história, né? Tem que sair e meter marcha 152km, fora o que nós já rodou aqui, né, Juliano? Pior que é Já rodamos um monte já E vai ter vídeo lá no canal dele, galera Do CGZão, hein? Vai fazer o vídeozão para vocês também lá Vai, vai, vou meter marcha Já, já eu já Já vou gravar ela Já vou fazer um motovlog nela Fazer um rolê O canal do Marco está na descrição, galera Quem não for inscrito dele lá Já se inscreve Já conhece o canalzão dele lá, cara Olha só, mano Essa moto é zé, galera Isso aí é louco Olha esse escapezão aqui, ó GRS Olha esse cubo Mano, a moto brilha demais Tem muito talento nele, tá ligado? Aqui eu passo uma lixinha Ah, não, mas isso aqui é Eu meto uma lixinha 2000 ali e ele fica zero Inox é assim mesmo, mano Inox, eu tinha a da Fazer lá, mano Você deu partida e ele fica assim, amarelado Você viu o da vareta como que é diferente? O da vareta não acontece isso aqui, mano Ele fica meio roxo, né? É, o da vareta ficou meio roxeado, tá ligado? Agora eu não sei se é por causa do combustível O que que é, tá ligado? A diferença Ou por causa do motor também É, é verdade A X esquenta mais É, lá X esquenta mais Pode ser, pode ser isso aí mesmo E galera, pensa na moto zero, mano Brilha demais Olha isso aqui Ó, o aro tri-head, mano Você tá doido Ó o brilho dessa moto, cara No vídeo vocês não vão ver certinho, não, mano Pessoalmente é outra coisa, cara É muito mais top Único detalhe, rapaziada Único detalhe que Mano, que me fez pensar muito Se eu comprava a moto É isso aqui, ó Ah, tem um arranhãozinho aqui Tem um arranhão no tanque, mano Ah, mas isso aqui é nada Mano Sabe por que o cara fez isso? O cara comprou a moto Aí foi pra casa dele E queria colocar um escapamento na moto Aí ele emprestou um dólar E deu um amigo dele pra colocar Aí que nem você tava carregando o escapeonte Passou aqui nas costas E colocou a ponta aqui Aham Tá ligado? E daí o Dori pegou e deu uma escorregadinha Bateu aqui e fez isso, ó Isso é louco, velho Mas galera, a moto é zero, mano Acho que é o único detalhe que a moto tem, né? É, mano É esse detalhe só Detalhezinho mais pá, tá ligado? Lógico, tem uns negocinhos, né, Juliano? Ah, mas nem aparece, quase A moto que é 2007, modelo 8 Tudo originalzinha, pintura É, mano Isso é louco Não tem como A gente cuida E quanto você mais cuida Tem hora parece que é pior Aham Você vai ver Aparece uma coisinha Aparece outra Pesinho de guidão É, colocamos Retrovisor De Tiger, né? É, esse é o Tiger 1200 Aham Colocamos o guidãozinho embaixo nela De PCX, né? Ficou top, mano Isso é louco Ele é um pouquinho mais alto que o de Twister E é mais baixo que o de 160, tá ligado? Aham Aí eu coloquei esse guidãozinho embaixo Colocamos o punho de De NC De NC750 Com alerta já, ó É, com alertinha Ele parece o da 160 Só que com alerta, né? É E o da hora que ele O lampejador dele é aqui, tá ligado? Não é na frente aqui, ó Aham Aqui é o lampejador dele E daí aqui eu coloquei o da XRE300 Uhum Eu acho que é isso É, XRE300 É isso mesmo Os maletezinhos, galera Cromado, olha só Luvinha da Circuit É boa essas luvas? Mano, eu gosto Dela pra acelerar Eu sinto uma pegada da hora Só que esse lado aqui Eu furei a luva, velho Você é louco Luva novinha, mano Eu sou tão esperto Eu fui colocar uma chave de fenda Por baixo da luva Pra ela ir tudo Que ela não tava indo, tá ligado? Que ela é muito apertada Aham Aham A hora que a chave de fenda pegou aqui Pum Rasgou Deu uma frada E galera Fala pra vocês, cara Esse retrovisorzinho aqui, cara Combinou demais com a moto, cara A moto é prata Tem uns detalhezinhos cromado, ó E ele tem esse detalhezinho prata aqui também, ó E cara, ficou chique demais a moto, hein? Retrovisor de Tiger Olha só Alcinha também cromada, ó Cara, a moto tá chique demais O motor Tem o comandinho, né? Só um comandinho Tá andando demais, hein? Comandinho vigarista do JetMotos Preparações Tem o CDI, né? Sem técnico Que eu falei pra vocês 10 e 800 E o escapamento Só E os pneuzinhos também ajudam, né? Pneuzinho mais fino Pneuzinho mais fino 2.50 Pirelli Aham Aí eu coloquei o sistema de freio dela Da 160 Porque tava muito É verdade Ela tava muito ruim de freio, tá ligado? Era aquele sistema original de um Um pistão só E fez funcionar os três, né? Coloquei pra funcionar os três Ele fez aqui, galera Olha só Ele comprou pra fuso maior E colocou aqui, ó Os dois flexíveis Pra acionar os três E ficou top, hein, cara? Olha só Aí aqui você comprou a chapinha, né? Você falou? Isso Eu comprei uma chapinha adaptadora Que ela dá Da Da 160 pra 150, tá ligado? Aí já era, mano É só colocar Porque é diferente, né, galera? A furação aqui Da 160 é diferente Da Da 150 Aqui é mais perto A furação A da 160 é mais longe, né? É um pouco mais longe Aí tem que trocar a chapinha Ou fazer Refurar, né? Refurar Fazer uma adaptaçãozinha na chapinha original Só que eu acho que aquele material é muito forte, tá ligado, mano? Pra refurar Pra fazer os bagulhos Às vezes nem compensa, né, mano? Às vezes compensa Comprar o A chapinha É, compensa muito mais E é isso aí, galera Logo mais Vamos fazer um rolezão com ela, tá? Eu vou fazer um vídeo pra vocês No Motovlog Vamos ver como que é Andar nessa moto aqui, hein, galera? E falo pra vocês É nova demais, galera Essa motinha aqui Tem também LED Aqui, ó Tem os piscas de LED Tem LED aqui no farol Olha lá, Juliano Dando B.O. no alerta É, olha lá Dá uma piscadinha Não tá acionado Deixa eu ver aqui Tem alerta Não tá acionado, não Mas é isso aí, cara Não tava assim Começou a entrar uma aguinha também, Juliano É, deu uma suada, né? É Ele deu uma suadinha Se marcar é por isso Aham Nunca aconteceu isso aí, mano Mas é isso aí, galera A moto é chique demais, cara Zera, zera, zera O pior, né? Eu esqueci Tá desengatado? Não é um roncão Porque não tem motorzão, né, rapaziada? É um motorzinho original Ah, mas Não tem um roncão forte, tá ligado? É um ronquinho suave Ó Faz um barulhinho de válvula, né? Porque tem uma folguinha maior Por causa do comandinho Aham Normal E é isso aí, galera Então, logo mais Vamos fazer aquele roncão com ela Aqui também se colocou Descanso cromado, né? Uhum Pezinho de descanso cromado Ficou chique, cara Quando você para com a moto assim, ó Ele dá um destaque, cara Você vem aqui olhando assim, ó Dá pra você ver o pezinho ali Quando é preto, às vezes você não vê, né? Uhum Não parece que Aqui dá um destaque a mais, ó Ele dá uma destacadinha É, ficou da hora Isso aí, louco Aqui atrás você cortou um pouquinho a rabeta, né? Na placa ali É, essa rabeta aí é uma paralela que eu tinha A original tá guardada Aham Essa aqui é uma paralelinha que eu tinha Aí ela era A original da 150 Ela é muito grande E a placa é muito pra baixo, tá ligado? Sim Daí eu peguei e dei uma cortadinha E subi a placa Encostando na lanterna E ficou chique, hein? Pra ficar mais da horinha, tá ligado? Amortecedorzinho, ó Com a mola cromada Você tá doido Made in choppy? É Aquele jeito, né, mano? Correntinha dourada É, verdade Made in choppy? Olha lá, galera Correntinha, mano Fica chique, hein? Dá um destaque na moto também Fica da hora Só que você tem que manter ela sempre limpa É, senão fica feio Fica feio, é Fica feio, ela suja, fica feio Mas limpinha Mas olha aí, galera Mas essa moto eu nunca vi suja, pô Nem no vídeo Nem aqui, pô Eu peguei chuva com ela Acho que uma vez só Vim de Rolândia, mano Que não tinha o que fazer, tá ligado? Cheguei em casa A primeira coisa foi lavar a moto, mano De noite Já fui lavar Mas a motinha sempre tá desse jeito, galera Sempre zero Sempre no brilho O Marco é bem caprichoso com a motinha Ah, não é a minha pegada, né, Juliano? Não é procura cuidar dos bagulhos Só nós sabe como que é difícil Tá sempre no brilho Se a gente não cuidar É o que eu falo pra rapaziada no canal direto, tá ligado? Fala, mano, não importa o ano da sua moto Tem que cuidar Não importa se é uma moto de alta cilindrada, baixa Se é uma bicicleta, se é uma motorista Não importa, mano Se você não cuidar Você não vai ter, tá ligado? Se você não cuidar, o bagulho É desgasta Vai ficar zoado Você cuidando assim Dá até mais gosto de andar com ela É outra pegada Você cuidando A moto tá sempre limpinha E assim, uma sensação que eu sempre falo pra rapaziada Que não tem explicação, mano Você parar no sinal E um cara parar do lado Falou, mano, que moto bonita, pai, tal Moto bem cuidada Você parar no posto Os caras curtiam o bagulho, tá ligado? Ô, mano, você não vende e tal Não pra gente ser achata, tá ligado? Não, jamais por isso Mas é massa você ver que as pessoas gostam Do jeito que você mantém sua moto ali, tá ligado? É um bagulho diferente É uma sensação Não, e sem contar, galera Que uma moto dessa aqui, hoje em dia, cara Você vê nesse estado É difícil, hein, mano? É raro É raro É muito raro, cara Ainda mais pra vender, você não acha Desse estado aqui, você não acha Se achar, é uma paulada que os caras pedem, né, não? Pior Então, assim Mas nessa moto mesmo, o cara queria 12,5, tá ligado? É, 12,5, né? 12,5 eu não pagaria de jeito nenhum De jeito nenhum Eu paguei 10,5 porque a moto tava boa, tá ligado? Sim Porque é uma moto íntegra Uma moto que nunca foi batida Não é moto torta Não desmerecendo as motos que já foram batidas, tá ligado? Porque eu já tive uma Titanzinha 2003 Que eu bati ela, mas eu fui lá, alinhei A moto ficou zera, tá ligado? Mas é uma moto que não tem nada, 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 tá ligado? Esses, tipo, de peça paralela aqui, quebrada, tá ligado? Esses detalhes assim E a gente procura manter assim, né, mano? Mas... Não, e mostra a quilometragem aqui Ela tá com 40 e poucos mil original É isso, Juliano? É, 45 45, é Você andou um pouquinho com o painel digital, né? Ela deve tá Ela deve tá com uns 47 mil km Aham Porque eu comprei um painel digital pra colocar nela Que tinha muita gente pedindo pra mim colocar Eu rodei uns 2 mil km com o painel digital nela Sim Aí agora eu tirei e voltei esse, tá ligado? Porque eu curto a motinha assim, mano É, eu gosto de deixar a moto com a minha cara Mas eu gosto de manter, tipo, a originalidade, tá ligado, mano? Aham Mesmo o painel digital sendo na mesma carcaça ali Mas, tipo, eu achava que não ficava legal, tá ligado? Tipo... E nos vídeos também fica apagado, né? É Você não consegue as vezes Durante o dia você não chegava nada É, não sei A noite fica massa Sim Mas durante o dia, que é o tempo que eu mais tô gravando Dá pra ver direito no vídeo É Mas, galera, olha só, mano Moto é zero, mano 45 mil, 47, né? Você falou É, deve estar com 47 Cara, você é louco, não rodou nada, mano 2007 modelo 8 Tipo, a minha, galera É 2008 também E já tá com quase 100 mil, quer ver, ó Só pra vocês Tá com 95 mil e pouco Olha só Aquela ali tá com 45 Mas chegou lá pra comprar essa moto Deu trabalho pra fazer ela funcionar A primeira vez que nós foi ver essa moto Aham Deu trabalho Porque ela ficava parada Aí quando... Aí zoa Zoa a moto É Aí quando nós começou a negociar e tal Daí o parque ainda mandou fazer uma revisãozinha na moto, tá ligado? Eu peguei a moto já meio que revisadinha Tudo certinho Que era uma moto também Que sempre fazia manutenção na oficina Onde a gente sempre tá lá, tá ligado? Então assim Já era uma moto de procedência Conhecida já Já era uma moto conhecida E mesmo assim Era uma moto que tipo O cara morava num prédio E a moto ficava encostada lá Ele não usava muito, tá ligado? Sim Aí tipo Quando eu fui comprar a moto Que a gente negociou Ele ainda foi lá Fez uma revisãozinha na moto Deu um grauzinho Deixou a motinha zeradinha Não, vai estar zero Você é louco, ó Mas aí é isso aí, galera Logo mais Vai ter vídeo andando com ela, hein? Vamos ver Vamos acelerar a braba Não deu nenhum cortezinho De giro pra rapaziada? Vamos ver Aí tem pressão, hein? O corte de giro dela É diferente por causa do CDI, tá ligado? Galera, tudo pergunta Ô, Mike Por que que sua 150 corta giro diferente? É por causa do CDI É porque o CDI O original corta muito cedo, né? O original dessa moto Se eu não me engano É 9200 E esse é 10800, tá ligado? Aí você ganha mais velocidade também Ganha mais velocidade Aham Mas aí é isso aí, galera Logo mais Vai ter vídeo no canal dela aí Um rolezão com ela Pra gente ver como que ela tá andando Vamos dar uma acelerada nela Vamos ver Se tá andando com isso aí mesmo, hein? Vamos testar Vamos fazer um testezinho Só que ela tá, tipo De saída assim Ela não tá tão forte que nem era, tá ligado? Porque o avião alongado Ela tá de 1743 a relação Então ela tá meio Pá, mas sai de boa, sai Mas é isso aí, galera Vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem não conhece o Mark Aragão ainda Eu acho bem difícil, né? Mas o que ele conhece Vai tá na descrição aí É marcha O canal dele O Instagram também Rapaziada que gostar de conteúdo de moto, mano É com nós mesmo É isso aí É match marcha O que nós pode fazer, nós faz É isso aí, galera Vai lá Se inscreve se não for inscrito ainda E é isso Vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Não esquece Se inscreve no canal Se for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força, beleza? Aqui na descrição Tem o link do meu Instagram Com as parceiras Então vai lá E dá aquela força Deixa aqui embaixo Seu comentário Sua sugestão de vídeo também O que você quer De vídeo aqui no canal, beleza? E é isso Vou ficando por aqui Valeu E até a próxima Fui!